E hoje, 20 de novembro, comemora-se o Dia da Consciência Negra, data que institui um significativo capítulo de nossa história. Torna Zumbi dos Palmares um herói nacional, vinculado diretamente à resistência do povo negro. Essa data serve como um momento de conscientização e reflexão sobre a importância da cultura e do povo africano na formação da cultura brasileira. Os negros africanos colaboraram muito durante nossa história nos aspectos políticos, sociais, gastronômicos e religiosos de nosso país. Nas escolas brasileiras, já é obrigatória a Lei 10.639, barra 2013, que trata da inclusão de disciplinas e conteúdos que abordam da história da África e a cultura afro-brasileira. Trabalhar contra a discriminação racial no Brasil é uma tarefa árdua, que exige colaboração e empenho sincero de governos e da sociedade civil organizada para desconstruir o processo de formação e desenvolvimento social, político e econômico do povo brasileiro, contraditoriamente marcado pela negação e alienação da presença e contribuição de homens e mulheres negras. A inclusão de assuntos ligados à África e ao povo negro na educação formal é uma das estratégias para reconhecer a presença do negro na história do Brasil. Em Caxias, os negros protagonizaram parte significativa da história local com a chamada Revolta dos Balaios. Liderados pelo negro Cosme Bento das Chagas, o negro Cosme, em 1838, em resistência ao trabalho e à condição de escravo, deu-se a insurreição de milhares de negros, que resultou na Guerra da Balaiada. Atualmente, três comunidades quilombolas de Caxias já garantiram os títulos de suas propriedades de terra nas localidades Genipapo, Olho d'Água do Raposo e Usina Velha. O prefeito Léo Coutinho assinou o decreto do programa Juventude Viva, de iniciativa do governo federal, que prevê a ampliação dos direitos e a prevenção da violência que atinge a juventude brasileira. Com ações de diversos ministérios, o Juventude Viva é a primeira etapa de uma ação mais ampla do plano de prevenção à violência contra a juventude e tem como público-alvo jovens negros entre 15 e 29 anos. Sem dúvida, um passo importante. . . . . .